Sete horas no avião? O problema foi, o voo foi direto. Ah, foi direto. É claro, pra você é voo direto. Agora foi duas da manhã, então não dormi. Tá certo. Esperando já pra... É, aí a ansiedade pouca, né? Olha, quando eu morava em Copacabana, tinha um voo, eu pegava o voo do Galeão pra ir pro Piauí. Perfeito. Aí o voo era seis da manhã. Tá. Tem que chegar lá cinco da manhã. Isso. Quem mora em Copacabana tem que sair pelo menos quatro. É. Eu nem dormia. Ia direto. Ia direto. E tudo que podia acontecer... Eu ia todo mês ao Piauí. Tá. Eu tinha, naquele tempo, as coisas eram boas. Eu tinha a passagem da TAM. Não era LATAM. Era TAM. TAM. Eu tinha a passagem ida e volta da empresa. Ei, que beleza, hein? Onde é que eu posso ter isso hoje? Não esquece. Esquece. É. E a passagem valia um ano. O Gimali e Malet pagam o táxi, irmão. Todo mês. E valia um ano. Agora, tudo que podia acontecer comigo, aconteceu. Com relação a quê? Uma vez eu cheguei lá, eu digo, eu nem dormi. Cheguei lá seis horas, deu sete, deu oito. Nada. Nada. E nove não aparecia ninguém pra dar uma... Satisfação. Uma explicação. Não aparecia ninguém. Balcão vazio. Gente, oito e tal. Eu tinha um compromisso pra fazer um... Sim, sim. Aí apareceu a mulher com a farda da... Da TAM. Da TAM. Eu falei, mas senhora, um momento, senhor. Caralho. Que eles têm esse negócio. Essa educação. Eu digo, um momento, senhor, não. Você tem que explicar o que é que tá acontecendo aqui. O que se passa? Quando eu falei, tinha, assim, uns 15 pessoas, assim, uns fortões. Aí, é verdade. Quando eu sentia, volta aqui. Vagabundo. Vagabundo. Eu senti aquela... Aí ela falou, não é porque o piloto não chegou. Eu digo, minha filha, eu já vi atrasar avião por falta de turbina, de combustível. Quebrou o pé, senhor. Mas o piloto... Não chegou? Não, não chegou, senhor. Daqui a pouco, quem chegou, o piloto, um cara com álcool escuro, um cachorro puxando. Era cego. O piloto. Eu digo, eu não entro. De jeito nenhum. Não tem quem faz pra entrar. Mas o pessoal entrando, eu digo, é o jeito que eu entrando. Eu já entrei cantando aquele negócio. Segura na mão de Deus. E vai Segura na mão de Deus. Não tem mais, segue adiante. Menino, quando eu comecei a cantar, parecia que o avião era uma missa da misericórdia. Todo mundo é velho. Jesus Cristo prometeu Que jamais me deixará Virou em um santuário. Segura na mão de Deus. E vai Segura na sua mão. Eu quero um pouco nesse Deus aí, pô. Segue adiante. A velha com pano na cabeça. E não olhe para trás. Rapaz, aí a pista do Galeão dá 10, a pista de Teresina. E nada do avião decolar. E a gente segura. E o avião correndo. Corre nada. Aí nós largamos a mão de Deus e começamos a gritar. Quando a gente viu que a pista ia acabar, essa velha dava cada grito fino. Aí o cara decolou. Aí quando ele decolou, a velha disse... No dia que a gente não gritar, o ceguinho perde o emprego. Boa. É o alarme para ele, né? É o alarme. É o alarme. Deixa eu apresentar aqui esse cara que é um... Peitinho. O homem. O artista. E é, bola, seu homem. A mulher. Não. Chique. Um humorista. Chique no último. Um personagem icônico da cultura pernambucana. Verdade. Diretamente de Recife. Recife. Para todo o Brasil. Já foi muito meme do pânico. Pois é, foi muito legal. Um sucesso. Muito. Lá no Nordeste e no Brasil inteiro. O nosso querido Jason Wallace, mais conhecido como Cinderela. É vulgo Cinderela. Vulgo Cinderela. Vulgo não, vulgo não. Não, eu tô brincando, tô brincando. Não é vulgo. É peitinho. Ficou conhecido como bate. Isso foi maravilhoso. E vocês foram maravilhosos. Que toda vez que vocês usavam com artistas, com celebridades, vocês colocavam lá a Cinderela e diziam... Puxa, que legal, que pessoa tão legal. Vocês são tão legais. Olha, é um prazer mesmo estar aqui. É um prazer mesmo. É um prazer todo nosso, pô. Essa... Convite. Esse convite. Eu disse, menina, eu lá no Tica. Olha, tá aí. É, que delícia. Estou aqui, viu, Pernambuco. Porque o Pernambuco, você sabe, que é um país, né? Pernambuco. Recife é Nova Iorque que não foi Nova Iorque. É, que não foi Nova Iorque. Pense essa máxima. Essa máxima. A Veneza brasileira. A Veneza brasileira. Suas pontes maravilhosas, entendeu? Mas Nova Iorque ia ser em Recife, mas deixou ir para os Estados Unidos. Tem esse papo, não tem? Tem, tem esse papo. Tem esse papo. E lá tem um linguajar próprio. Tem muita coisa. A cultura lá é ferve, né? É frevo. Frevo, frevo também. Tem frevo, maracatu. Entendeu? Que frevo é aquela coisa assim, né? Maracatu é aquela coisa assim. Ah, diferente. E tem o maracatu rural e o... Como é que você diz? Isso aqui é o coco. É o coco de roda também. Coco de roda. Tem muita coisa lá, muita coisa mesmo. Lá que tem o galo da Tica na Cateca. É, o galo da madrugada. Vai 32 milhões de gente. Menino, é muita gente. É um negócio muito grande, cara. Começou em 70 e alguma coisa. E até agora... É muito absurdo aquilo. A cada ano só faz aumentar, 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 aumentar. E é bom que não tem ladrão, tem nada. Você vai com o celular, você abre, tira a carteira, abre... Lá é o único lugar que você vai de celular, o pessoal fala assim... Sem celular, galera, para a gente curtir, beleza? Quem leva o seu celular? Gente, eu estou brincando que isso acontece em todo canto, mas aí o galo é... O galo é notícia internacional, né? Não, aquilo é muito absurdo. É notícia internacional, passa em todo canto. Eu não vou mais. Mas você já foi. Você não vai mais ao galo. Eu, quando eu era jovem, eu ia na Praça do Diário, no bairro de São José, ver o Claudio Dono Germano cantando. Eita! Acorda, Recife, acorda, que já é hora de estar de pé. Acorda, o carnaval começou no bairro de São José. Olha, essa música me remete a uma coisa muito legal, porque eu adoro fazer paródia. Então, tem um amigo meu que eu fiz uma paródia com essa música. Acorda, dona Dilma, acorda, teu filho Marroi já é uma mulher. Nem bem o carnaval começou, Marroi já está de quatro pés. E tinha uma que era mais... Desculpa aí, Marroi, eu te entreguei. Tinha uma mais picante que era assim... Vem, pessoal, vem, moçada, o carnaval começa no baile da madrugada. Aí o pessoal adaptava... O carnaval começa no quarto da empregada. Agora eu era jovem. Hoje em dia não vai mais. Eu ia para a Olinda e lá em Olinda, ele sabe, tem uma confluência da rua. Meu Deus, vocês vão me confundir. É ele, ele, o boy, o... A Cinderela, a Cinderela. Cinderela. Os três... Beco, os quatro cantos. Os quatro cantos. Então, converge numa... O seu aparecia na... Na sacada. Na sacada, né? Como é? Voltei, resisti. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente o vassouro na rua, bafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, voltei. Eu sei que eu levantei... Cheguei, todo mundo chegou. É... Essa é a ladeira. Eu levantei os pés assim e me levaram e eu não... Você realmente é levado, viu? Eu não senti... É levado, você não sentiu. Você não alcança nem o chão. Nada, nada. É pelo ombro. O ombro? Caralho. Eu não triscava o pé no chão. Eu fiz uma promessa. Se eu escapar, se eu não morrer hoje, nunca mais eu feio. Aí não voltou mais. Não voltei mais. E o galo da madrugada. Ele saía de madrugada do bar de São José e foi ficando uma coisa muito grande, muito grande. E o pernambucano tem esse negócio, esse bairrismo. É o melhor, o maior... Mas aquilo é impressionante. É impressionante. É o maior bloco do mundo. E é o maior... Tudo do Pernambuco é o maior. É o maior. Menos o... Tem um canal na Avenida Domingos Ferreira que tem um mau cheiro. É a maior caatinga dele. É o último...